A gente fala um pouquinho agora sobre economia, gente, porque no mês de janeiro, mais de 500 consumidores tiveram seus nomes incluídos no serviço de proteção ao crédito em Três Lagoas. Somente a metade dos endividados conseguiu pagar suas contas e limpar o nome. O valor da inadimplência no comércio varejista da cidade chega a 250 mil reais. As informações são da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. Apesar do número ainda ser considerado alto, ele é menor do que o que foi registrado na virada do ano, quando 700 pessoas iniciaram 2023 com o nome no vermelho. E como está a situação financeira dos três lagoenses agora, hein? Um momento, assim, sobre dívida, eu também tenho, até agora estou enrolado com a minha dívida, mas aos poucos a gente vai tentando equilibrar as coisas e pagar de pouco em pouco, mas é complicado. A gente, assim, pagar tudo de uma vez também não dá porque a questão financeira também não é aquela boa, então... E de que forma que você se organiza para pagar suas contas? Então, eu trabalho assim, eu coloco tudo num papel para mim poder me organizar, qual que eu consigo pagar, qual que eu não vou poder pagar esse mês e qual que vai passar por mês e conseguir dar aquela organizada para não ficar tão apertado, porque só pagar a conta também não dá certo. Não, a situação financeira está normal, praticamente normal, eu trabalho, né? Sou aposentado, mas trabalho e até agora ainda não tive nenhuma dificuldade, mas que a situação está difícil, isso está. E o que o senhor aconselha para quem está enrolado com as contas agora no começo do ano, IPVA, IPTU, material escolar, o que o senhor recomenda? Eu recomendo cautela, muita cautela, não deixar faltar comida em casa, lógico, e fazer umas economias básicas, não comprar nada de luxo, não comprar roupa de luxo e deixar a coisa se desenrolar, né? Para mim está bom por enquanto. Está sem dívida? Graças a Deus, não tem dívida não. Mas em algum momento o senhor já esteve endividado, já se enrolou para pagar alguma conta? Está sem dívida não, graças a Deus não. Tranquilo. E como o senhor se organiza para não ficar endividado? Tudo que eu compro eu pago na hora, e pronto. Essa é a melhor estratégia? É, porque ficar devendo não é muito bom não. Sem cartão de crédito então? Não tem cartão de crédito não. A doutora em economia aplicada da Maris Bento tem uma explicação para isso. A maior parte dos brasileiros ainda vive um dia após o outro, sem entender a necessidade de fazer um controle orçamentário e entender de fato para onde está indo o teu dinheiro. Vivemos em um ambiente onde o mercado nos seduz a sempre estar consumindo. E a grande maioria vive um padrão de vida que não pode arcar. Para ela, a população deveria passar por um processo de educação financeira. Muitos brasileiros nunca tiveram educação financeira nem no ambiente familiar e nem no ambiente escolar. Consequentemente, ele não tem sequer noção como administrar o próprio dinheiro. Isso faz com que a facilidade de crédito e a falta de controle financeiro leve a pessoa ao endividamento. O assunto é bastante abordado no final e no começo do ano, porque é quando as pessoas geralmente têm contas importantes para pagar, como IPVA, IPTU e material escolar dos filhos. Para não se enrolar, Damares explica que é preciso se organizar. Para qualquer vida financeira, a prioridade de início de ano é que você olhe para o teu orçamento e entenda como vai funcionar o fluxo de saída das suas despesas anuais. Porque, às vezes, nós já comprometemos a nossa renda sem pensar que vão vir despesas que sempre acontecem. Não existe uma despesa específica, mas aquelas despesas essenciais que nós consideramos básicas para a tua sobrevivência é que você tem que estar atento para saber se você terá ou não recurso disponível para manter o seu padrão de vida. De acordo com dados da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas, as dívidas estão concentradas em valores que variam de R$ 100 até R$ 500. Mas há compras mais caras que também não foram pagas. Consumidores não pagaram carnês, boletos ou cheques de até R$ 1.200. Outros não honraram gastos de até R$ 3.000. O indicador considera dívidas os compromissos assumidos com cheque predatado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro. A economista fala também que não é preciso sair cortando tudo para quitar as suas dívidas. Neste momento, é importante que a pessoa entenda para onde está indo o dinheiro dela e consiga perceber se ela está gastando mais do que ela ganha ou se ela consegue arcar com as responsabilidades. Se caso ela entender que a maior despesa dela, ela gasta mais do que ela ganha, mas a maior despesa vai para contas essenciais, está na hora de olhar para as suas contas fixas e entender se você não está querendo viver um padrão de vida que não cabe no orçamento. Agora, se você gasta mais com supérfluo, com as contas não essenciais, aí o ideal é que você faça ajustes pontuais, mas nunca corte tudo. Quando você corta tudo do seu orçamento, esse processo se torna insustentável. O processo tem que ser leve, ele tem que ser contínuo para que possa funcionar. E não existe vida financeira equilibrada sem educação financeira e sem organização financeira.